A gente apura mesmo. O Renato, agora vamos à Itaúna. Aliás, a audiência também. Ô, dona Neuza, Itaúna, que não perde o alerta. Beijão pra senhora. Renato, no bairro Jardim Marinho, lá em Itaúna, um espancamento. Um homem que, segundo o irmão dele, teria, teria, esquizofrenia. Foi agredido, Renato. Aí, com ou sem, esquizofrenia não justifica, né, Renato? É, vamos acompanhar a história que eu tô querendo entender os detalhes. O Cláudio Miranda mostra pra gente. O homem de 46 anos está em pé próximo ao muro quando um dos agressores dá uma voadora nele e o derruba. No chão, ele é agredido por quatro homens e uma mulher assiste a sessão de espancamento. Observe que o rapaz do lado direito do vídeo está com uma machadinha em uma das mãos. Ele dá vários golpes no homem caído e os outros continuam a sessão de pancadaria com chutes e socos. A vítima foi levada para o Hospital Manuel Gonçalves com vários cortes na cabeça, na orelha e escoriações. Que situação, né? Isso aí tem que ser bem apurado. Cenas terríveis de violência. Gente, vamos dar o resultado.